Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, vamos hoje falar sobre uma parada polêmica, que é a toxicidade dentro de videogames A gente sabe que isso é um problema que ocorre em diversos jogos E eu estou fazendo esse vídeo porque a Ubisoft resolveu fazer algo dentro do Rainbow Six Que muita gente está criticando e que é algo meio radical, digamos assim, contra os jogadores tóxicos no jogo Eu primeiro vou ler o que a Ubisoft fez aqui e depois eu vou dizer para vocês o que isso tem a ver, tá? Olha aqui ó A Ubisoft lançou um sistema de banimento para Rainbow Six Siege, com parte do seu plano para gerenciar a toxicidade entre jogadores A partir de agora, quem utilizar a linguagem ofensiva no chat do jogo será instantaneamente banido Essa maneira de controlar comportamentos que violam o código de conduta do game já havia sido anunciada em abril Agora, quem utilizar a linguagem ou comportamento de conteúdo considerado ilegal, perigoso, ameaçador, abusivo, obsceno, vulgar, difamatório, odioso, racista, machista ou eticamente ofensivo em qualquer sentido Será instantaneamente banido De acordo com o site PC Gamer, vários usuários reclamaram por ter sido banidos após utilizar ofensas racistas e homofóbicas no final de semana passada Um deles chegou a compartilhar sua frustração no Twitter e a conta oficial do Rainbow Six Siege respondeu Combater a toxicidade e limpar o ambiente de Siege é uma questão muito real e importante E aí tem as regras como vai funcionar isso Após a primeira identificação de que o jogador violou, o código de conduta do game é aplicado um banimento que dura 27 minutos Nem mesmo modos customizados podem ser jogados nesse período Caso uma segunda ofensa seja identificada, o novo banimento passa a valer por duas horas Com o terceiro levando a uma investigação que pode resultar em banimento permanente Dependendo do quão grave determinadas ofensas são No entanto, o jogador pode ser banido sem aviso prévio ou qualquer banimento no período anterior Além de monitorar a linguagem dos jogadores, a Ubisoft pretende incluir também métodos de combater comportamentos inapropriados durante o jogo Como matar parceiros de equipe propositalmente Bom, vamos lá Eu li tudo pra ser bem completo que a gente vai falar aqui sobre esse caso Bom galera, é o seguinte Muita gente tava criticando Falar, não, é Ubisoft se rendendo politicamente correto, não sei o que Eu acho politicamente correto um saco também Falar pra vocês que eu acho Que a gente tá vivendo tempos muito chatos Com tudo isso que tá acontecendo Mas assim, eu concordo com o que a Ubisoft está fazendo E eu não acredito que isso seja em função do politicamente correto não, galera Isso é em função de um problema muito grande que existe dentro das comunidades de games, cara Porque é algo que a gente tenta, muita gente fala, tenta dizer que isso não existe E muita gente exagera no quanto isso existe Mas a verdade é que, infelizmente Cara, vocês jogam jogo online, eu não jogo? Eu também jogo E a gente sabe o quanto que a comunidade, em geral, de todos os jogos multiplayer online são tóxicas Assim, é um xingando o outro o tempo todo É um berrando com o outro, um falando o mesmo tempo todo E isso acontece em muitos jogos E assim, vamos lá Todos fizemos isso Quantas vezes você não tá jogando a parada E aí você morre e tal, você não começa a xingar Isso é normal O negócio é você xingar uma pessoa Abrir o chat pra ficar xingando a pessoa Entendeu? E assim, a única coisa que eu já fiz nesse gênero foi tipo assim Alguém me xingou, eu xinguei de volta Entende? Mas você abrir o chat pra xingar a pessoa Você prejudica demais a experiência de todo mundo que tá ali E isso prejudica o jogo Tipo assim, eu, galera Eu não jogo online com gente que eu não conheço Simplesmente não jogo online com gente que eu não conheço Entende? E não só isso Essas questões tóxicas, tudo bem Mas tipo a questão de... No gameplay, né? De fazer merda no gameplay Tipo, como matar um amigo de equipe Ou, né, você... Tipo, stream sniper Essas coisas que acontecem Tem que banir também Tem que banir todo mundo, cara E isso é bom porque pra Ubisoft Porque Ubisoft precisa que o jogo dela Seja aberto às outras pessoas E eu ouvi que o cara que criticou isso falava Ah, o jogo é maturo e eu não posso xingar os outros Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra Isso é imbecilidade total você falar uma coisa dessa Que porque o jogo é pra maiores de 18 anos Você vai ficar xingando os outros É ridículo Isso são regras que a Ubisoft tá colocando no jogo dela Não gostou, para de jogar Porque, cara, você imagina Eu só jogo com os meus amigos justamente pra não ter que passar por isso Pra não ter que falar com essas pessoas Pra não ter que ter esse estresse online, sabe? Porque várias vezes eu joguei, tipo, outros jogos online E vagabundo no chat fica xingando uns xingando outros Isso é horrível Isso, além de prejudicar o gameplay, prejudica o jogo, prejudica as pessoas Imagina o cara que é, tipo, o cara sozinho Tem poucos amigos, outros amigos não tem o jogo que ele quer jogar Entra e, pô, Rainbow Six é um jogo de trabalho em equipe É um jogo que pra alcançar altos níveis Jogar, ranquear e tal Você precisa ter o trabalho em equipe Então você precisa se comunicar E aí os caras começam a falar merda Um começa a xingar o outro Ah, você é um lixo, isso e aquilo Isso prejudica o jogo O cara entra uma vez e nunca mais volta Então o que a Ubisoft tá fazendo, galera? Não é questão de politicamente correta É questão de sobrevisa do jogo dela E criar uma comunidade limpa O que é muito difícil É muito difícil E assim, eu vou te falar que eu fico muito orgulhoso Do que a gente fez aqui nos anos Dentro daqui do canal do YouTube Dentro do meu Twitter e tal Que a gente sai banindo todo mundo que ator A gente limpa completamente Por isso que a minha tolerância Pra toxicidade nos chats De tudo que eu faço é zero Porque não há espaço pra isso Nós temos que manter a parada legal Porque quando você tem vagabundo um xingando o outro Você afasta outros jogadores que querem interagir Você afasta outras pessoas Que querem ter uma comunicação legal ali Por isso que nas minhas lives a tolerância é zero De falar merda A galera conversa na moral e tal E é ótimo E é assim que tem que ser Mas num jogo, né? Com milhões e milhões de pessoas jogando E o controle é difícil fazer isso e outra coisa Você poderia falar Pô, mas a Ubisoft tá sendo muito radical Concordo Tá sendo mega radical Tipo, falou uma merda ban É radical Isso claro que é Mas o problema é que o negócio chegou num tamanho, num nível tão grande Que não tem outra coisa que a Ubisoft possa fazer Eu acho que ela demorou pra poder chegar nesse ponto Pra combater esses jogadores Mas agora, tipo, tem que ser radical Tem que cortar uma pela raiz E isso não é fácil de fazer Você tem que fazer esses jogadores tóxicos calarem a boca E isso é muito difícil de fazer E quem não aceitar vai tomar ban O que eu acho que é uma coisa que a Ubisoft poderia fazer Era liberar Porque isso é pro chat É, obviamente, você escrever Falar, mas é difícil de identificar Então, Ubisoft Se você botou um monte de palavra que vai dar ban Ou que tudo bem Você libera essas palavras pras pessoas Que pode ser que a galera Ué, você pode usar pra zoar Um amigo Você pode falar alguma coisa pra zoar um amigo Por exemplo Isso não deveria dar ban Mas se você sabe as palavras que não pode falar Você não fala Então eu acho que isso é uma coisa que a Ubisoft deveria fazer Botar uma lista do que pode e do que não pode falar Porque como vai buscar pro chat Vão ser palavras que o robô vai identificar Então eu acho que isso a Ubisoft poderia fazer Pra também não deixar o jogo, tipo Todo mundo com medo de falar alguma coisa Porque as pessoas tem que se comunicar Principalmente no Rainbow Six Então, cara Eu acho que Assim Essas empresas tem que fazer o máximo que elas podem Pra limpar suas comunidades Porque tá terrível mesmo Sabe E isso afasta muitos jogadores E esse é o grande problema de tudo isso É isso Afastar os jogadores Cara, eu vou entrar Cara, videogame Você entende? Que videogame? É uma parada Não, eu vou jogar pra me divertir Pra relaxar Pra ficar tranquilo Aí imagina você Você tá com esse mindset Porque é isso que videogame é É um negócio pra você se divertir Aí você entra no jogo O vagabundo começa a te xingar Um monte de merda Não sei o que Tu não volta mais pra esse jogo Tu vai pra outro É, por mais que seja radical Que a Ubisoft tá fazendo Eu acho que é necessário A gente sabe o quanto Essas comunidades online Principalmente nesse jogo Porque Esse negócio de jogo e equipe Né, que você precisa se comunicar Não é um troço É uma coisa que Se popularizou Óbvio que tem jogos Que já tem só muito tempo Claro, como Dota, League of Legends O O Counter Strike, tudo bem Mas Se popularizou muito agora Com os Battle Royale E o Rainbow Six É um jogo recente Então Essa questão da comunicação Aumentou muito A necessidade de comunicação Porque antigamente Ah, jogador não precisa falar com ninguém Deixa mutado E eu fazia isso Agora não Esses jogos A comunicação é necessária Porque não adianta Vim com a desculpa Ah não, é só desativar o chat Pra falar com os outros Tá bom, tu vai ganhar como Se é um jogo de equipe Que tu tem que se comunicar Você precisa falar Então Interessante Vamos ver qual vai ser o resultado Pro Ubisoft Eu torço Pra que seja positivo E que a Ubisoft consiga realmente Limpar sua comunidade Desses jogadores inúteis Que só estão aí pra atrapalhar Porque não ajuda em nada Isso em ninguém Vamos ver Vamos ver Bom galera Vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Jornal de todos os dias e vários horários Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Tchau 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 Tchau